Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei do recesso de final de ano, de Natal, de Ano Novo, fiquei fora duas semanas, levei tanta bronca de vocês por não ter gravado, que eu tô aqui pra gravar o vídeo dessa semana e ele vai ser mais longo porque vocês pediram tanto e eu prometi que eu ia compensar essas duas semanas gravando um vídeo correspondendo mais perguntas, ainda. Antes de tudo, eu tenho uma pergunta pra vocês, o que vocês acharam do meu novo visual? Gente, vocês gostaram? Eu tô me sentindo tanto, gente. Olha, se você não me acompanha no Instagram, você não sabe do que eu tô falando, mas se você é meu seguidor lá do Instagram, eu sei que você sabe muito bem que eu estou falando do meu novo cabelo que eu adquiri, que eu estou aí numa fase de perucas e essa é a minha peruca maravilhosa que eu estou amando de paixão e eu queria saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários se ela tá legal, se eu tô mandando bem. Mas não é assunto de peruca esse vídeo, vou fazer e ó, vai vir vídeo pro YouTube de peruca sim, quem tá me pedindo pode esperar que vai vir. Mas esse vídeo não é sobre peruca, não é sobre cabelo, esse vídeo é sobre aviação. Então, vamos pro que interessa, né? Vamos pras perguntas. A primeira pergunta que eu vou responder é da Rafaela Amaral, essa querida, ela é minha seguidora ali ávida, minha seguidora ali fiel e a gente conversa sempre. Então, vamos responder a perguntinha da Rafa. Ela me perguntou, tem que matar galinha na prova da selva? E é uma boa pergunta, porque tem muita gente que pergunta e vamos responder. Tem que matar galinha? Tem que matar. Tem que matar, gente, tem que matar, porque você tá fazendo uma sobrevivência na selva. Porém, não são todas as sobrevivências na selva, as escolas que vão pra sobrevivência na selva que necessariamente matam, fazem você matar uma galinha. Então, assim, tem muita coisa que deu uma modernizada e é aceitável. Por exemplo, antigamente, a parte da sobrevivência na selva que era feita na água era no mar. Gente, olha que babado, era no mar. Você com a equipe toda lá no mar, se joga lá no meio do mar pra fazer a parte de sobrevivência na água. Aí foi pra lago, uma amiga minha fez no lago a sobrevivência na água, que também, gente, é punk. Eu fiz numa piscina, tá certo? Que era numa chácara no meio do mato, mas foi numa piscina. Então, a gente foi evoluindo, graças a Deus. Eu não sei se eu daria conta de fazer no mar, não, lá no alto mar. Mas, enfim, a questão da galinha é a mesma coisa. Algumas locações que fazem sobrevivência na selva e dependendo da sua escola, nem sei, nem sei, na verdade, de quem depende isso. Mas, em alguns lugares, você não tem que matar. A galinha já tá morta e você que tem que fazer. Mas você tem que fazer alguma coisa do tipo, gente, porque você tá fazendo uma simulação de sobrevivência. Então, o que acontece? No meu caso, na minha sobrevivência, a gente não só teve que matar a galinha, como teve que depenar, separar os miúdos, cozinhar e comer depois, porque era a única coisa que a gente tinha pra comer. Isso e o coco, tal do coco peludo, tal do coco marrom, que eu não posso ver esse coco na minha frente, que eu já tenho, o quê? Sete anos que eu fiz a sobrevivência, eu não posso ver esse coco na minha frente, tanto coco que eu comi. Mas tudo bem, então. Só que o que aconteceu na minha sobrevivência? Eles dividem por equipes. A minha equipe, eu era líder da minha equipe, e a gente era responsável por montar as cabanas, montar as coisas. Então, teve uma equipe responsável pela comida, pela tal da galinha. E aí, essa equipe elegeu uma pessoa pra matar a galinha. E aí, a orientadora, a instrutora, te explica como é que é. Você tem que torcer o pescoço e tal. Foi uma tragédia, porque a mulher acabou soltando o pescoço da galinha ali, que foi que voçã que patucou até lá. Mas você tem que presenciar isso, você tem que viver isso, gente. Porque se você não tem estômago pra matar um bicho pra cozinhar numa sobrevivência, você não serve pra ser comissário. Então, o ideal é realmente você experimentar isso. Então, eu só vi de longe, não mexi, não vi miúdo nenhum, não vi pena nenhuma, só comi a sopinha. Então, vai ter que comer, tem que comer, você morra de fome. Então, assim, o ideal é matar a galinha, sim. E eu creio que hoje em dia ainda fazem isso. Pelo que eu sei, pelo que eu procurei, ainda usam, sim, esse negócio de ter que matar a galinha, tá bom? Aí, se você tem muito problema com isso, você pode, na hora da sua sobrevivência, conversar com a instrutora. Às vezes, eu nem sei se isso é uma boa ideia, né? Mas tentar não participar da equipe que vai ser responsável por fazer a galinha. Quer dizer, a sopa da galinha. A próxima mensagem é do Felipe. O Felipe não tem foto no perfil, não tem nada, então, não vou nem colocar aqui porque não tem nada. Felipe Fix, Felipe Fix, Fex, não sei como seria. Mas eles perguntam, Ana, durante o treinamento, o recente comissário contratado está sujeito à reprovação? Pergunta bem interessante. Sim, Felipe, ele está sujeito à reprovação, sim. É muito interessante saber isso, porque você passa por todo o processo para ser comissário, você passa por todas as etapas, todas as provas, a mais difícil de todas que entrar na companhia aérea, você, no primeiro dia que você começa o treinamento, já assina os documentos, você acha que já deu tudo certo, que você já passou por tudo que tem que passar, mas não. Durante o treinamento, você também tem provas, você também tem prova teórica e prática, você também vai fazer uma mini sobrevivência na selva, e tudo é eliminatório. Eu sei porque durante o meu treinamento, teve turmas que estavam ao mesmo tempo, por causa que a gente, não na minha turma, mas numa outra turma do lado, teve sim eliminação, porque a moça não passou na prova de combate ao fogo. Então, assim, você acha que você já passou por tudo, ele está chegando lá e já chegou lá? Não, não chegou ainda não, meu amor. Você tem que continuar estudando, continuar centrado, porque sim, você pode ser reprovado. Então, atenção redobrada, porque você já está quase lá, está dentro da empresa, no treinamento, mas tem que mostrar competência e sabedoria. Próxima pergunta da Gabriele Santos. Ela pergunta, Ana, você acha que 25 anos é uma idade boa para ser comissária? Quantos anos você tinha quando foi contratada? Eu acho, sim, 25 anos é uma idade muito boa. Eu acho de 19, 20 a 30, são a melhor idade. Mas eu já expliquei isso para vocês, que tem vários tipos de idade, não tem tipo, ai, a melhor idade para ser comissária é 18, é 20, é 30. Não é isso, são vários módulos, eu costumo dizer, cada módulo de idade, 20, 30, 40, tem os seus pontos positivos, tem os seus pontos negativos para a empresa, e aí ela vai avaliar. Às vezes a empresa está atrás de uma turma de 20 e poucos, de uma turma de 30 e poucos, então, gente, não se preocupem muito com isso, porque não tem a idade certa para ser comissário. Não existe a idade certa para ser comissário. Você pode ter agora, sei lá, 30 e pouco, largar toda a tua carreira, toda a tua profissão, eu vou ser comissária, e você ser comissária. Eu fui contratada com 30 anos, e o meu currículo não tinha nada a ver com aviação, gente, mas nada a ver, eu nunca trabalhei em aeroporto, nunca trabalhei com agente de viagem, trabalhei em nada. Eu tinha sido trabalhada em banco, banco financeiro, eu tinha trabalhado com eventos, eu tinha trabalhado com vendas, então assim, eu tinha, meu currículo, posso dizer que o que podia ter a ver com aviação, é que eu sempre tive contato com o público, mas sou o ato, isso não quer dizer nada, não quer dizer tudo também, né? Então 25 anos, e na minha opinião, já que você está perguntando, é uma idade muito boa, 25, 26, porque você está ali no começo da sua carreira, no desenvolvimento da sua carreira, você já tem uma pequena experiência de vida, assim, na questão de trabalhar e tal, normalmente, quem tem 25 anos, pelo menos já teve um emprego na vida, e aí o que acontece? Você já tem uma experienciazinha, você ainda já é nova, para ser moldado pela empresa, então, eu acho muito boa, assim, essa idade, essa é a minha opinião, tá bom, Gabi? A Anne Kelly Medeiros, me perguntou, qual a dica para quem sonha em ser comissária, e aos 23 anos, ainda não fale inglês? Desculpa, meu amor, eu vou ser curta e grossa, aprenda inglês, essa é a única dica que eu posso te dar, porque o inglês, ele é obrigatório, ele é exigido, se você ainda não aprendeu inglês, dá tempo, você é super nova, e não é só para comissária não, para qualquer emprego, qualquer carreira que você quiser seguir, o inglês, hoje em dia, não é mais diferencial, é obrigatório em qualquer área da vida, então, vai aprender inglês, moça, tá esperando o quê? Tem vídeo meu aqui no canal, dando dica de aprender sozinha, tem muitas aulas, gente, maravilhosas, no próprio YouTube, de você fazer inglês, então, tem cursos online também, que são mais baratos, tem cursos online voltados para aviação, fiquem sempre de olho no meu Instagram, porque eu já postei dicas de curso online lá, é super acessível, quando abrir turma novamente, eu vou comunicar vocês, fiquem de olho lá, mas o inglês, essa é a dica que eu dou, meu amor, se você ainda não tem o inglês, e sonha em ser comissária, vai atrás do inglês. Aí, então, no papo de inglês, a gente entra agora na dúvida do Matheus, Matheus me pergunta, Oi, Ana, tenho nível intermediário de inglês, é suficiente para ser comissário? Sim, na minha opinião, é suficiente sim, porque o que acontece? Por que eles querem que você saiba o inglês? Primeiro, porque tudo que tem no avião, aeroportos, no mundo inteiro, no país todo também, no nosso próprio Brasil, tem tudo as duas línguas, português e inglês, equipamentos de segurança, tem inglês, então você tem que saber inglês, você tem que saber manusear, às vezes, tá, Ana, mas tem português e inglês, tá, ok, mas às vezes a parte que está em português, está arriscada, está saindo, não está funcionando, você tem que saber ler inglês, sempre, e isso é o primeiro, a segunda é, a gente recebe turistas no Brasil, o tempo inteiro, o ano inteiro, gente, nos voos mais, assim, mais normais, eu via, tipo, muitos gringos e gringas, então você nunca vai imaginar, quando você vai precisar, falar inglês com um passageiro, com um cliente, e até numa emergência, você tem que saber dominar o inglês, né, só que é o seguinte, você não precisa ter papos, cabeças, falar sobre economia, sobre política, sobre o fim do mundo, em inglês com os passageiros, né, meu amor, você precisa saber se comunicar, explicar, entendeu, deixar claro todas as coisas em inglês, então se você tem um inglês intermediário, você consegue fazer isso, você consegue se comunicar, e às vezes não precisa ser o melhor inglês do mundo não, gente, ainda mais quem está viajando, quem sabe que, num país que não é todo mundo que fala inglês, as pessoas têm muita paciência, e eu aprendi isso muito aqui nos Estados Unidos também, no começo eu travava muito, eu tinha medo de falar inglês errado, de errar, e aí eu não falava, e aí eu comecei a ver que muita gente falava errado, ou torto, e as pessoas aqui têm muita paciência, e sabem que acontece isso, então se você não tem tanto conhecimento, ou segurança, é só você falar devagar, pausadamente, explicar que a pessoa vai ter paciência para te entender, e mesmo que você fale, olha, por exemplo, se fosse em português, me precisar que você saia do avião, a pessoa vai entender, você tem que saber se comunicar, e não falar o inglês perfeito, então o inglês intermediário, você consegue se comunicar, você consegue conversar assim com a pessoa, e aí, no meu curso de comissária, gente, que eu estou gravando, tem um módulo só sobre processo seletivo, e tem dicas, aulas com dicas de inglês, para entrevista em inglês, e tem para praticar em casa também, lá vai ter muitas dicas preciosíssimas, mas basicamente é isso, você tem que saber se comunicar, então se você quer uma dica, para ajudar com inglês também, pratica com amiguinho, com familiar aí, conversar em inglês, em situações que envolvam a aviação, por exemplo, decolagem e pouso, você sabe o que significa, quer dizer, sabe como é o inglês, então esse tipo de palavra, que você não tem uma ideia, ou não conhece, você procura essas palavras específicas, porque você vai precisar, conversar em inglês com o avaliador, em situações da aviação, então já fica a dica aí, a Luana quer saber, quanto tempo eu fiquei na aviação, quanto tempo você ficou na aviação, ela mandou para mim, eu fiquei na aviação quase 3 anos, eu entrei na Latam, eu fiz o treinamento de 3 meses, comecei a voar em setembro, depois de um ano, exatamente em setembro do outro ano, voando direto, eu pedi licença não remunerada, que a empresa abriu para a licença não remunerada, e aí eu fui para os Estados Unidos, tentar a vida a dois, para ver se ia dar certo ou não, com o meu marido, deu certo, a gente casou em fevereiro do outro ano, e essa minha licença não remunerada, foi de 18 meses, ou seja, um ano e seis meses, então eu fiquei ainda mais um ano, seis meses na aviação, como funcionária, acabando essa licença, eu tive que decidir, se eu ia voar ou não, e tem vídeo aqui no canal, dessa decisão, inclusive, contando os prós e os contras, o que me levou a decidir, o que eu decidi, e aí, eu saí da empresa, e não voei mais, então voando, eu voei um ano, eu sei que não é muito gente, mas, eu tive bastante experiência, nesse um ano, e desde que eu parei de voar, e comecei o canal aqui no Youtube, eu tenho feito tanta pesquisa, eu tenho conversado com tanta gente, que eu acho que eu sei mais, de quem está voando, viu, então essa é a resposta, meu amor, agora vamos dar uma humilhada, com a pergunta do Matheus, o Matheus perguntou assim, eu trabalho em UTI cardio, na enfermagem, ajuda no meu currículo, como comissário, Matheus, tá lá na cara aí, dos concorrentes, né, se ajuda, meu amor, é um puta diferencial, claro que ajuda, ajuda e muito, porque a gente precisa saber, os primeiros socorros, só que o mais importante, de saber os primeiros socorros, de ter a ideia dos primeiros socorros, é que quando a gente está, lá voando, lá em cima, quando dá um piripá, que é algum passageiro, alguém está passando mal, a primeira coisa, que a gente tem que fazer, é pedir, solicitar um médico a bordo, e se não tem nenhum médico a bordo, a gente tem que se virar, mas o diferencial é o seguinte, se tem uma, um kit, de médico, né, a bordo, né, um kit de primeiro socorro, do médico, e tem o nosso kit, dos comissários, se esse médico, se tem um médico a bordo, é, ele pode abrir esse kit, porque nesse kit tem agulhas, nesse kit tem primeiros socorros, mais coisas que o médico pode, é, pode, pode usar, né, eu não sei se você é médico, que fez essa pergunta, agora que eu estou pensando, se você é médico ou não, mas enfim, o médico a bordo tem a permissão, para abrir esse kit, e, manusear, se não tem nenhum médico a bordo, o passageiro pode morrer na nossa frente, que a gente não pode abrir aquele kit, porque a gente não tem nada de experiência, nada que a gente aprendeu como manusear, então numa dessas, você acaba até matando o passageiro, você se ferrou, mas enfim, então se você é médico, e comissário, meu amor, todo mundo vai querer ter você no voo, mas também se você não é médico, se você está acostumado a trabalhar com cardio, na UTI, em enfermeiro, também é tão bom quanto, numa massagem cardíaca, num primeiro socorro, numa avaliação de batimento, de tudo, num paciente, num passageiro que virou paciente, você vai fazer a diferença, porque você tem uma puta experiência, você tem o seu conhecimento, então o primeiro socorro é muito bem avaliado, no currículo de qualquer pessoa que quer ser comissário, então vai na fé, que você vai ser o primeiro da fila a ser chamado, a menos que tenha outras coisas, eu não sei o teu currículo completo, mas eu diria que é um dos primeiros diferenciais, positivo num currículo para ser comissário, a Paula Carvalho perguntou, ser fumante compromete o trabalho? Então na verdade, Paula, eu acho que compromete você, compromete a sua vida na verdade, não muito o trabalho, porque você não vai poder fumar em momento algum, você não pode fumar dentro do avião, você não pode fumar na van, você não pode fumar dentro do aeroporto, então aí você teria que ter permissão do comandante, para talvez antes de, sei lá, entrar na van, fumar um cigarro, porque está todo mundo entrando na van, então a van inteira teria que ficar esperando você, terminar um cigarro, para poder ir para o hotel, por exemplo, aí você teria que ver com a sua tripulação, se as pessoas esperam, eu já vi gente, já voei com fumante sim, e eles fazem isso, às vezes encontram um ou dois, eles ficam fumando, enquanto a galera vai embarcando na van, ou tipo de coisa, porque no aeroporto você não pode fumar, indo para o avião você não pode fumar, no avião você não pode fumar, então assim, na verdade o trabalho não vai comprometer, você vai ter que fumar, entre um deslocamento ou outro, mas se o comandante falar, não, a gente está cansada, acho que vai embora, não te autoriza a parar para fumar, você não vai poder fumar, então ou você deixa de ser fumante, ou você aprende a conviver com isso, aí o que acontece também, depende da sua saúde, porque você tem que tirar o CMA, que é o certificado médico aeronáutico, antes de ir para a própria sobrevivência na selva, antes de se formar mesmo como comissária, então se você é fumante, você talvez não tenha, como posso dizer, aptidão física, porque você faz, por exemplo, no CMA, você faz o teste da esteira, que é a capacidade física, tem que correr na esteira, até quando o médico dizer para, eu quase morri nesse exame, tem vídeo de CMA aqui no canal, explicando o sentido por ti, gente, esse vídeo está redondinho, dá uma olhada lá, se você quiser saber, mas enfim, aí depende também da sua saúde, porque quem fuma muito, é fumante há muitos anos, talvez não tenha o mesmo desempenho, de uma pessoa que não fuma, então aí, a única que pode ser prejudicada, é você, o seu corpo, a sua vontade de fumar, mas nunca ninguém, acho que nunca perguntaram, num currículo, para mim, numa entrevista, se eu era fumante ou não, ou eu não lembro, mas eu não creio que prejudique, a contratação não, tá? Eu vou responder essa pergunta do Wesley, porque sempre tem essa pergunta, e eu nunca respondi, sempre tem nas caixinhas de perguntas, que eu mando, sempre tem essa pergunta, e eu nunca respondo, eu vou explicar porquê, ele perguntou assim, qual foi a coisa mais bizarra, ou hilária, que te aconteceu na aviação, te adoro, ai que fofo, adoro todos vocês, e obrigado por participar, então Wesley é o seguinte, eu não lembro, eu não lembro de nada bizarro, de nada hilário, que tenha me acontecido, eu sei que é meio broxante, que é meio frustrante, falar, porra, mas tem tanta história legal na aviação, tanta coisa que acontece, você voou um ano inteirinho, não tem nada para contar, então, eu não lembro, gente, não adianta perguntar, porque eu não lembro, se eu lembrar, pode ter certeza, que eu vou contar, ou no Instagram, ou se for bem legal e longo, eu conto aqui no YouTube, mas, eu não lembro, teve assim, teve uma parte de, teve uma vez que teve uma turbulência muito, muito forte, que eu senti os pés levantando, corri, botou eu sim, mas, tipo, ossos do ofício, não foi nada, não foi nada, tipo, hilário, bizarro, não foi coisa normal, mas, se eu lembrar, eu vou gravar, tá, então, se eu não respondi, é porque eu não lembro de nada, que não aconteceu assim comigo, ou se eu lembrar de história, de algum coleguinho, de amiguinho, eu conto para vocês, prometo, tá, fica de olho no Instagram, que às vezes eu conto nas stories, tá, vamos de outra pergunta, da Paula Carvalho, ela perguntou bastante coisa, Paula, então, eu vou responder essas duas suas, a Paula perguntou uma coisa bem interessante, é difícil para começar a ter vida amorosa firme? Eu acho que depende da pessoa, né, depende do relacionamento, mas eu diria, já que vocês estão perguntando para mim, que era a minha opinião, eu diria que é difícil sim, para mim foi muito difícil, ainda mais que eu namorei a distância um ano, gente, sério, porque quando, um mês antes de eu começar a voar, meu marido, né, que na época era namorado, me contou que estava mudando para Nova York, então, não tinha como eu abandonar a carreira que eu estava começando, e aí também era namoro novo, eu não sabia se valia a pena, e aí eu fiquei um ano namorando a distância, né, então, é muito difícil, por quê? Eu acho assim, que você gosta, eu sou de libra, tá, então assim, eu sou romântica, eu sou carente, eu sou aquela pessoa que eu preciso, sabe, do cheiro, do toque, da pegada, eu preciso estar ali, tem gente que é mais tranquilona, tem gente que é mais de boa, às vezes eu vejo um casal que, que a mulher sábado vai sair com as amigas, o cara vai sair com os amigos, aí eu chamo amor aqui, depois a gente se encontra, gente, isso não funciona para mim, eró, não funciona, eu, minha filha, se eu vou para a academia, eu vou com a pessoa, se eu vou no mercado, a gente vai junto, graças a Deus, meu marido é assim também, mas se a gente está junto, a gente está junto, e ponto, então no meu caso, é muito mais difícil, né, porque daí o que acontece, você vai ver o fim de semana, naquele fim de semana, que aquela amiga dele vai casar, aí ele vai ser padrinho, e além de você não poder ir, você não vai poder ser madrinha, você não vai estar lá, então ele vai ser, por exemplo, padrinho com uma moça, com aquela moça, que você não vai com a cara, você vai estar onde, meu amor, você vai estar lá em Macapá, enquanto ele está entrando de braço dado, com aquela menina no altar, porque vai ser padrinho da outra, tipo, essa é só uma situação, e tem várias outras, sabe, do tipo, é, aniversário juntos, datas comemorativas, seu aniversário, aniversário dele, dia dos namorados, vai comemorar, por exemplo, data de casamento, você pode estar voando, você pode estar trabalhando, e aí vocês vão passar a mão um junto ao outro, tipo, para mim é big deal, mas para algumas pessoas, uma conversa de FaceTime é suficiente, para algumas pessoas, elas podem falar, não, mas a gente se ama, a gente se entende, a gente sabe que é uma fase, a gente sabe que é o momento, ou você fala, não, é a vida que eu escolhi, eu sou comissária, ele tem que aceitar, a gente tem assunto, o vídeo inteiro, né, sobre isso, mas a minha opinião, já que vocês perguntam, é que eu acho difícil, para mim seria muito difícil, porque chega uma hora, que você cansa, você cansa de não estar ali sempre, né, no churrasco, com os amigos dele, com seus amigos, numa festa ali, mas é tudo adaptável, tem muitas mulheres, muitos meninos, que namoram, são comissários, são casados, tem filhos, então, se eles conseguem, qualquer um consegue, né, então, depende do jeito da pessoa, a Dani, C. Lopes, creio que seja, Dani Lopes, perguntou, você acha que faculdade, primeira, é importante? É, é interessante, mas uma faculdade, a gente está falando de quatro anos, né, uma faculdade, faculdade, né, tem curso superior tecnológico, tecnólogo, ih, esqueci como é que fala, mas enfim, que dura dois anos, que é, então, é menos tempo, então, assim, se você quer agora ser comissária, se você está decidindo agora, eu diria que vá ser comissária, não faça faculdade antes, vá ser comissária, mas se você já pensou em fazer a faculdade, se você já prestou alguma faculdade, se você já entrou, ou se você já está cursando a faculdade, meu amor, termina, porque a faculdade nunca vai ser demais, é muito bom ter a faculdade, ter um curso superior, ter um diploma, e vai ajudando o seu currículo, gente, curso superior é curso superior, gente, não precisa dizer o quão importante é, você não precisa do curso superior, para ser comissária, mas, se você, por exemplo, fizer um curso, porque você gosta, até decidir ser comissária, ou você pode estar terminando a faculdade, fazendo curso de comissária, então, tem várias poréns, várias segmentações desse assunto, eu acho que é legal, mas, eu não consigo responder a minha sua pergunta, se eu acho que é importante, é importante ter, mas não é importante fazer antes do curso, porque não vai fazer tanta diferença, assim, no seu currículo, então, eu acho que depende do caso, espero ter ajudado. Pergunta da Mirelle Vieira, quanto tempo demora para fazer voo internacional? Vamos lá, vou te explicar, o que acontece, o voo internacional, ele, a demanda é menor, tem muito menos, voo internacional do que voo nacional, a empresa que mais faz voo internacional hoje em dia é a Latam, que tem mais rotas, que tem mais voos, a gente tem a Vianga que também faz internacional, a Azul também faz voo internacional, eu acho que é isso só, né, a Gol também faz, não, a Gol também faz voo internacional, mas são poucas rotas, poucos voos, então, o que acontece, a empresa tem um número X de comissários que fazem essas rotas, por exemplo, a empresa precisa de 300 comissários, um número bem banal, 300 comissários para cobrir essas rotas, então, ele tem aí uns 500, entendeu, que aí enquanto um está voando, outro está de fogo, outro está de reserva, outro está de sobreaviso, e aí tem o número X lá, aí se a rota da empresa aumenta, ou se diminui o número de funcionários, porque sai todo mundo, aí ele precisa de mais funcionários, aí o que a empresa vai fazer, vai pegar os funcionários do nacional, treinar ele, para o avião do internacional, e subir eles para o wide body, que a gente fala, né, que é o internacional, então, o que acontece, estou explicando sem entender a demanda, então, depende da demanda, depende da demanda, então, o que acontece, por exemplo, na Latam, as turmas são números, a minha turma, o número era 136A, 136Alpha, então, por exemplo, eu lembro, a gente, vagamente, que acho que a turma está 70 ou 80, que estava ali no beirado, esperando para ser internacional, ou seja, se a Latam precisasse de mais funcionários para o internacional, ela vai por número de turma, então, hoje, vão para a turma 78, amanhã precisa de mais, vão para a turma 79, e aí vai subindo, então, se não me engano, eu estava na turma 70 ou 80, ou 90, enfim, vamos dar o exemplo da turma 80, aí precisa de funcionário para o internacional, vamos na turma 80, perguntar quem quer ser para o internacional, treinar essa galera, e subir para o widebody, essa turma do 80, e aí vai indo, tá, então, eu era da turma 136, estava na turma 80, olha o tanto de turma que tinha aí na minha frente, para poder chegar lá no internacional, isso se a rota aumenta muito, isso se diminui muito o número de comissários do internacional, a ponto de precisar de um funcionário do nacional, se tornar do internacional, então, na época que eu estava voando, eu lembro que a gente, meio que tirava uma onda, gente, gente, eu fiquei sem bateria, estava no maior papo, né, estava aqui toda empolgada, e a minha bateria morreu, e a loura aqui, não tinha mais bateria carregada, eu tenho três, e as três estavam descarregadas, aí, eu achei que eu podia colocar para carregar, e voltar a gravar ontem, mas não, levou quatro horas para carregar as baterias, eu já estava de pijama, deitada na cama, quando elas estavam carregadas, então, essas coisas acontecem, né, gente, imprevistos acontecem, então, estou voltando aqui, no dia seguinte, pelo menos com a mesma roupa, tentei fazer a mesma make, e o cabelo só tirou assim de cima, e vamos continuar com o vídeo, eu tinha parado no assunto do internacional, que eu estava contando para vocês, que a gente brinca, mais ou menos, que demora aí uns 10 anos, para você ir para a internacional, meus amigos que estão na aviação, estão aí há 5 anos, e nada ainda, e depende muito de base também, tem bases, que é mais fácil você subir, por exemplo, base Brasília, que tem menos comissários, então, quando eles vão subir, algumas pessoas para o wide bar, e para a internacional, eles pegam um pouco de cada base, e aí, como, por exemplo, Brasília tem menos comissários na base, base pequena, Porto Alegre na base pequena, aí as turmas sobem mais rápido, então, tem um pouco mais de esperança, mas aí já tem, já tem quase 5 anos, quase 5 anos, quase não, tem 4 anos e pouco, que eu entrei na aviação, já saí, meus colegas continuam lá, e ninguém foi para a internacional, teve um colega, que foi para a chefe de cabine, porque era base Brasília, foi mais fácil, ele optou por isso, mas demora sim, no Brasil demora, para ir para o internacional, fora do país, não tem essa de nacional e internacional, é tudo internacional, nos Estados Unidos também, na Europa, não tem voo doméstico ou não, é tudo uma coisa só, então é só no Brasil, que se apanha um pouco mais mesmo, para ir para o internacional, e vamos responder, o vídeo está grande, que eu já pude ver, mas, eu vou responder mais umas perguntinhas, a próxima pergunta é da Bia, a Bia quer saber, se comissária pode ter cabelo curto, tipo Joãozinho, pode sim, Bia fica despreocupada, é normal, tem muita comissária, que usa cabelo Joãozinho, cabelo curtinho, até porque às vezes, é mais prática, mais fácil, como eu já falei, a correria do comissário, é constante, as escalas são doidas, e eu perdi as contas, de quantas vezes, eu tive que acordar, uma e meia, duas da manhã, para fazer a apresentação, para ir para voo, então, quanto menos cabelo, você tem, menos trabalho, você tem, mais fácil é, mais tempo você tem de sono, aí você arruma mais rápido, então, tem muitas mulheres, que acabam optando, por cortar o cabelo em curto, que nem esse que eu estou agora, por exemplo, é curto, mas não pode, tem que ser na altura do ombro, tem que ser, tem que estar, rente ao ombro, então, esse aqui teria que estar, mais ou menos aqui assim, para poder na aviação, e cabelinho curto, é muito mais fácil, ou até você pode ter um longo, que também é só prender, mas o cabelinho Joãozinho, muitas optam por isso, eu já vi, então, não se preocupa, que não tem problema nenhum, próxima pergunta da Camila, ela falou o seguinte, estou me preparando, para a seleção aérea, para a comissária, o que devo estudar em ênfase? Eu diria, para você estudar o meu curso, que ainda não lançou, mas está para lançar, porque esse curso todo, que eu estou fazendo para vocês, desde a primeira aula, é para preparar o perfil do comissário, para preparar você, para estar ali pronto, para uma seleção, porque o perfil do comissário, ele é o mais exigido, ele quer saber, não adianta só ter o currículo bom, ele quer saber, se você vai aguentar, ele, o recrutador, ele quer saber, se você vai aguentar o tranco, se você não vai reclamar da jornada, se você, é um investimento bom para a empresa, então, eu diria para você, focar no perfil do comissário mesmo, fora, claro, o idioma, que você já deve saber, que tem que ter, entendeu, bolar um bom currículo, e está muito, isso dá muito, sobre as dinâmicas, sobre o processo seletivo, porque tem várias charadinhas, sabe, várias coisinhas interessantes, que eles jogam ali, para ver se você está preparada, então, você tem que encarnar, aquele perfil de comissário, não é fácil, eu comento sempre, nos meus vídeos, sobre o perfil do comissário, eu não tenho um vídeo específico, sobre isso, mas no meu curso, eu estou falando, desde a primeira aula, contando tudo, como funciona a vida do comissário, para que você já encarne, o comissário, e na hora da entrevista, a pessoa olhar para você, e falar assim, esse é o comissário que eu quero, então, como o meu curso, não lançou ainda, pode estudando, o perfil do comissário, dá um google, procura aí, o perfil do comissário, procura nos meus vídeos, que eu sempre comento, e espera o meu curso, ser lançado, a Dorothy me perguntou, já fiz o curso, tenho inglês, e curso espanhol, porque nenhuma empresa me chama, já fazem seis meses, é o seguinte, Dorothy, o mercado de trabalho, da aviação, não é fácil, é muito, muito, muito concorrido, como eu já citei em outros vídeos, por exemplo, a gente tem o problema da avianca, que está tirando aviões de rota, está diminuindo os funcionários, está naquela fofoca, se vai fechar, se não vai, a gente nunca sabe direito, então o que acontece, muitos comissários da avianca, estão migrando para outras empresas, então é praticamente, muito mais fácil, para uma empresa contratar, um comissário, que já está no mercado, que já tem experiência de vida, experiência de carreira, entendeu, para ser comissário, fora que quando você, vai, quando a empresa, precisa de comissário, ela primeiro, faz um processo interno, depois se sobra a vaga, ela abre para o externo, então o processo interno, tem aí, a gente de aeroporto, a gente de check-in, que fez curso de comissária, e quer subir, quer virar comissário, comissária, e aí eles fazem primeiro, com essa galera, então tem toda já, essa dificuldade, fora isso, meu amor, você não tem ideia, de quanta, quanta, quanta gente, quer ser comissário, é uma profissão, muito comissada, porque não precisa de faculdade, o investimento é alto, mas não é tão alto, quanto uma faculdade, quanto um curso, muito caro, e muita gente, quer ser comissário, então a gente tem, muitos comissários, aí no Brasil, esperando a oportunidade, quando eu fiz, o meu processo seletivo, passei e tudo mais, na minha turma, tinha gente, que estava tentando, entrar na área, há sete anos, então, não é você o problema, não é o seu currículo o problema, eu espero que não seja, porque se você já é formado, tem o inglês, você é cursando espanhol, parece que você tem um bom currículo, mas não esquece também, que só o cara lá de cima, que sabe a nossa hora, tá, porque eu já expliquei em outros vídeos, que eu também estava frustrada, porque ninguém, nunca tinha me chamado, e a minha mãe ficou doente, não era a hora para mim, então depois que a minha mãe, faleceu, e aí eu fiquei meio perdida, aqui o que vou fazer da minha vida, foi aí que apareceu, o processo seletivo para eu fazer, minha vida mudou, então tudo tem uma hora certa, continua entregando seu currículo, não perca a fé, e saiba que tudo tem um momento certo, só o cara lá de cima entende, e entenda que realmente está difícil, tá, então não é tão fácil ser chamado não, então, força e fé, e não desista. A Thalita me perguntou, quanto tempo dura o curso, e qual a média de valor dele? Então assim, o curso tem vários tipos de curso, hoje em dia da aviação, você pode ter um intensivo, tem o semi-intensivo, tem os finais de semana, tem o à distância, então assim, é na verdade assunto para um vídeo só falando sobre curso, né, e no meu curso online, eu explico tudo para vocês, só para vocês já saberem, mas o que acontece, a média, tá, a média são de 5 a 6 meses, de um normal, de um curso normal, eu levei mais, acho que levei uns 8 meses para terminar o meu, porque eu peguei os recessos de final de ano, muito feriado, semana que me andou, então demorou mais para eu terminar, mas a média é de 5 a 6 meses, e a média é de 2 mil reais a 3 mil reais, aí depende muito da sua escola, da cidade, do seu interior, se não é, porque eu já pesquisei, e realmente tem curso de 2 mil reais, e curso de 4 mil reais, então tem que pesquisar, e todas, a maioria, pelo menos parcela, ou no cartão de crédito, ou no boleto, então dá uma aliviada, só que não tem só o valor do curso, né, meu amor, tem o valor da sobrevivência na CEL, tem o valor do CMA, tem o valor da NAC, que também é tudo assunto para um outro vídeo, mas basicamente é isso, tá, coloca aí o tempo máximo de 6 meses, porque você também tem que terminar a sobrevivência, tirar o CMA, tudo antes de se formar, então uma média de 6 meses, se você, entendeu, passar aí feriado, emendar 6 meses, uma média de 2 a 3 mil reais, você vai gastar no curso de comissária, gente, hoje aqui agora, é sexta de manhã, eu tenho que lançar esse vídeo para vocês, o mais rápido possível, eu tenho um médico, eu tenho um monte de coisa para fazer, torçam para que dê tudo certo, eu vou fazer o meu melhor, tá, e esses vídeos, respondendo a vocês, para quem não sabe, essa sequência eu estou fazendo, porque é mais rápido para mim, na questão de edição, na questão de não ter que elaborar, um vídeo novo, porque eu estou gravando o meu curso, está demorando mais do que eu imaginava, porque eu sempre estou recebendo visita em casa, eu sou dona de casa, é muita correria, então está complicado, esse curso eu quero que seja redondinho para vocês, que seja perfeito, vocês sabem que eu sou perfeccionista, então está tomando muito do meu tempo, mas para não deixar vocês na mão, eu estou tentando gravar esse curso, uma vez por semana, tentando, eu sei que eu prometi, esse curso, esse vídeo, uma vez por semana, eu sei que eu prometi, mas não está fácil, se tem Natal, ano novo, por exemplo, daqui, sem ser essa semana ou outra, eu recebo mais visitas em casa, então é complicado, mas eu juro para vocês, que eu dou o meu melhor, mas outra coisa, vai lá no meu Instagram, porque vira e mexe, eu estou respondendo perguntas no Instagram, estou conversando com vocês, faço o meu melhor para conversar com todo mundo, vocês sabem disso, e é isso aí, vamos ver, semana que vem tem vídeo sim, vai continuar, nessa, respondendo vocês, até eu entregar o meu curso prontinho, tá meus amores, e tenham aí um fim de semana iluminado, e até a próxima.